Fala, CryptoTrailers! Começando mais um vídeo de análise aqui no canal, fazendo as moedas que vocês escolheram no último vídeo. Comente aqui embaixo a moeda que você quer ver no próximo vídeo, as mais comentadas e mais curtidas serão analisadas. E aí, começando com o Bitcoin, a gente teve uma inversão no tempo gráfico de 4 horas, a gente formou um pivô de alta. Topo, fundo ascendente, topo ascendente, isso é um pivô de alta. Isso classifica como estabelecido o nosso fundo no tempo gráfico diário, e aí a gente vai em busca de um topo no diário. Então, olha só como funciona essa mecânica do tempo gráfico sendo fractal. Já dá esse like, esse like está aqui, o like dá esse like, esse like ajuda muito o canal. E também compartilha o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdo de melhor qualidade para vocês. Então, asmaga esse like e vamos de olho no Bitcoin. Então, vamos lá, o que aconteceu? Formamos um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas, quando a gente inverte de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. E aí, quando isso acontece no 4 horas, a gente dá o zoom out, busca no tempo gráfico diário por um topo. E a gente sabendo de todo esse movimento, o último topo em 58, 320, a gente sabendo desse movimento de queda, foi grande o suficiente para quando a gente começar a buscar um topo no tempo gráfico diário, a gente buscar um topo descendente contra o topo anterior. Então, essa era a maior probabilidade de a gente formar um topo descendente. E aí, a gente falou no último vídeo que se formar um topo descendente aqui em cima, aumenta o espaço para a gente formar um fundo ascendente. Se o topo descendente for muito breve, aumenta a probabilidade de uma continuação para baixo. E foi exatamente isso que aconteceu. Formamos um topo descendente muito breve, o 4 horas inverteu a tendência, mas não conseguiu nem passar pela EMA 26, que serviu como ponto de resistência. Então, inverteu a tendência, rejeitou e aí rompeu para baixo novamente. Mas um padrão que eu estou observando é que, olha só, temos esse fundo aqui e a gente perde o fundo e tem um repique. Aí temos esse fundo aqui, a gente perde o fundo e temos um repique. A força compradora está atuando exatamente no ponto que a gente perde os fundos ascendentes. Apesar de perder o fundo ascendente, a força compradora atua e a gente tem sempre um repique. O que eu estou de olho nesse momento? Estou de olho nas EMAs. EMAs 12 e EMAs 26, no tempo gráfico de 4 horas, serão o ponto de resistência mais forte nesse momento. Como a gente rejeitou aqui várias vezes desses dois pontos, quando a gente passar pelas duas EMAs e elas cruzarem novamente para formarem um bull cross, que é o cruzamento positivo dessas EMAs, uma cruzar com a outra, isso vai aumentar consideravelmente a probabilidade de formação de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. O tempo gráfico semanal está buscando por um fundo ascendente. A gente formou o último, a nossa última base de preço foi em R$ 28,800 e agora estamos em busca de uma outra base de preço. E nada mal seria formar essa base de preço acima da EMA 12 no tempo gráfico semanal. Então, botamos no tempo gráfico semanal e buscamos por um fundo ascendente junto à EMA 12 desse tempo gráfico. E aí temos duas probabilidades. Sempre que a gente está no mundo de trade, a gente começa a estudar probabilidades. Se a gente devolver muito desse movimento, aumenta a probabilidade de a gente formar um topo descendente quando iniciar uma correção para cima. Então, se um fundo ascendente for lá embaixo, passar da EMA 12 e começar a ter um repique, a maior probabilidade será de formar um topo descendente porque você abriu muito espaço de queda. E aí você abre possibilidade para um topo descendente e aí possível padrão de equilíbrio ou um pivô de baixa no tempo gráfico semanal. E aí a gente tem que observar exatamente isso agora. A maior probabilidade é quando o 4 horas inverter com volume, a gente tem que ver um volume ascendente, cruzamento das EMAs. Isso aumentaria consideravelmente a formação de um fundo ascendente no semanal. Isso seria o momento para estancar a queda. E depois teria que confirmar no diário. O diário teria que formar um topo descendente, fundo ascendente. E aí sim, quando o diário formar o pivô de alta no tempo gráfico... Desculpa. Quando o diário formar o pivô de alta, Essa é a classificação de que estancamos a queda provisoriamente no semanal. E aí tudo depende de onde isso vai ser formado. Porque se formar agora em breve, aumenta muito a probabilidade de continuação de alta. Se a gente devolver muito, aumenta a probabilidade de um topo descendente porque vai abrir muito espaço. E aí a força vendedora vai agir nessa região porque eles têm um stop muito nítido. E o risco retorno fica consideravelmente favorável para você abrir posições de short aqui porque você tem a possibilidade de ganho de 30% e o risco de perder 12%. Risco 3 para 1. E é essa a psicologia do mercado e por isso que mercados movem. Aí você vai falar Ah Diego, mas você está falando que pode subir ou cair. Não é muito bem assim. É mais por probabilidade de onde formar as estruturas de preço. É por isso que acompanhamos o preço no dia a dia e conseguimos atuar com base nessas estruturas. A minha conta dos 100 dólares está parada. Eu falei no Instagram. Segue aqui no Instagram. Quem não seguiu lá tem muita informação do dia a dia. Então parei com essa conta por enquanto. Não temos possibilidades de trades à vista. Estou aguardando um melhor posicionamento para visualizar algum trade que eu possa fazer. E vou falando lá no Instagram. Lembrando que do dia 22 a 29 de março vai ser a semana para você aprender a operar no mundo de criptomoedas sem blá blá blá. Então o link do grupo do Telegram está aqui embaixo também. Entra lá e vão ser três super aulas do dia 22 a 29 de março. E aulas gratuitas. Então clica no link do Telegram. Entra lá e vambora. Então é isso. Estrutura do trade. A gente está esperando o cruzamento das emas. 12 e 26 do 4 horas. Para formar um fundo no tempo gráfico diário. Depois o diário tem que inverter. Formar o pivô de alta. Para classificar um fundo ascendente formado no semanal. E aí dependendo de onde formar esse fundo ascendente. Se formar aqui. Eu já acredito num possível padrão de equilíbrio. Se formar aqui. Possível continuação de alta. E se formar mais aqui embaixo. Aí a gente vai falar bandeira vermelha. Possível pivô de baixa. E tempo gráfico mensal. Provavelmente terá que formar um fundo ascendente. Também para ter continuação. Todos os tempos gráficos precisam formar fundos ascendentes. E é isso que a gente precisa entender. O tempo gráfico mensal. Olha só. O RSI está em 90. Para a gente esfriar esse RSI. E ele voltar para dentro dos parâmetros normais. A gente teria que ver o Bitcoin aí chegando em 36, 33. Enfim. Seria um belo de um movimento de baixa no Bitcoin. E a gente tem que ficar com isso em mente. E uma dica que eu dou para vocês. Anotem isso no caderninho de trades. Quando o tempo gráfico de 4 horas fica muito extremo. E ele volta em um repique muito forte. É a maior probabilidade de formação de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Quando o tempo gráfico diário entra em sobrevenda rápido e volta. É a maior probabilidade de formação de um fundo ascendente no mensal. Então, anotem essa dica. E vamos para a próxima Litecoin contra Bitcoin. Dentro da cunha descendente. Eu não preciso mais falar muito dessa moeda. Dentro da cunha descendente. O movimento de rompimento seria pelo menos 0,4582. Daria mais credibilidade para esse movimento. Então, estamos dentro da nossa grandiosa cunha descendente. ADA, continuação de alta. Segurando a EMAs. Doze, extremamente saudável. Indo testar o topo do movimento em 1,20. 1,20 é o nosso topo desse movimento. E possível triângulo ascendente aqui. Visualizei um possível triângulo ascendente. A gente vê o topo do movimento. E traça uma LTB. Uma LTB com uma resistência. Gera esse... Gera esse possível triângulo ascendente. Bom, tenho que desenhar algumas vezes aqui. Algum outro tempo gráfico. Mas extremamente válido. Esse possível triângulo ascendente. No tempo gráfico. Enfim, não está muito bonito. Mas certamente está aí. Então, segurando EMAs. Doze no tempo gráfico diário. E ainda testar o topo do movimento. Suporte mais nítido nesse momento. 1 dólar. Temos que segurar 1 dólar para esse movimento se concretizar. DOD. Muita gente reclama que você analisa DOD. Tem possibilidade de trade. Eu analiso e eu não ligo para o que a moeda faz ou deixa de fazer na hora que eu estou fazendo um trade. A única coisa que eu me importo é o gráfico. Se eu estou fazendo um trade de day trade ou swing trade. Só vou me preocupar com a estrutura da moeda e a parte fundamental dela. Quando for algo que eu esteja fazendo para investimento a longo prazo. Então, temos um padrão aqui no tempo gráfico semanal. Possível bandeira de alta. Já deixa de ser uma bandeira de alta. Porque o movimento já está se estendendo muito. Já estamos quase devolvendo metade. Olha só. Metade de todo o movimento de alta. Então, maior probabilidade um padrão de equilíbrio. E aí, olhando no mensal em inside bars com certeza. Estamos no dia 26 e vamos formar um inside bars e provavelmente um outro inside bars. Então, há algum tempo lateralizando para a DOD. XRP também um pouco confuso no tempo gráfico mensal e semanal. Possível padrão de equilíbrio. Topo, fundo. Topo descendente. Possível fundo ascendente. E aí, vamos lateralizar também em XRP. Se não sair nenhuma notícia relevante. Então, quando você tem um padrão e um tempo gráfico maior, fica muito difícil eu tentar operar XRP em uma hora, por exemplo. Porque uma hora está totalmente à mercê dos tempos gráficos maiores. Então, para mim, fazer uma estrutura de trade, o tempo gráfico maior tem que estar muito nítido. E aí, vou entrando nos tempos gráficos menores. E quanto mais eu entro nos tempos gráficos menores, eu fico mais suscetível a erro. Porque tempos gráficos maiores podem estar em algum tipo de padrão. Então, anota isso aí também. Isso é uma bela de uma dica. Tempo gráfico maior tem que estar muito bem alinhado em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Para eu poder operar no tempo gráfico menor com uma facilidade maior. FTM, uma das moedas mais pedidas do último vídeo. Dando um zoom out para o tempo gráfico mensal. Belo movimento de alta. Não tem muita informação. Indo para o semanal. O semanal também não tem fundos ascendentes. Olha como eu vou começando a ganhar informações desse gráfico. E no tempo gráfico diário, extremamente visível. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Possível fundo ascendente sendo formado. Então, temos fundos ascendentes no tempo gráfico diário. Estamos criando a nossa escadinha de preço a partir do momento que a gente forme um fundo ascendente. Topo descendente e rompa para baixo. Zoom out e buscamos por uma base de preço formada no semanal. Então, extremamente esticado esse preço. Eu não operaria comprando. O RSI do tempo gráfico semanal está em 98. E aí, para eu poder esfriar esse RSI, o preço pode voltar lá. Cair 40%, 30% para formar uma outra base de preço no semanal. E isso daria um grande movimento de baixa. E eu poderia estar comprando aqui, olhando o tempo gráfico menor. E aí, daqui a pouco, bum! É o que é isso? O que é que aconteceu? Só que eu não olhei que o tempo gráfico maior, olha só, o semanal está precisando formar um fundo ascendente. E quando a formação do fundo ascendente vier no semanal, o tempo gráfico de 1 hora ou de 4 horas, eles vão ficar na lona. Então, sabendo disso, o meu risco retorno fica muito mais desfavorável em operar esse gráfico comprado. Cake. Cake formando muito pouca informação de preço nesse momento. A moeda é muito nova. Mas uma possível cunha. Uma possível cunha descendente nesse momento. E cunhas descendentes geralmente rompem para cima. É isso aí, cunha descendente. Preciso de mais informações para essa cunha descendente. Mas é a maior probabilidade a gente ficar dentro desse padrão aqui, batendo até ter um rompimento. Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. Como estamos em um tempo gráfico curto e muito curto essa cunha, mesmo que a gente rompa para cima, não significa que a moeda vai para a lua. Significa que a gente tem que dar o zoom out no tempo gráfico maior, no diário, por exemplo, e buscar por um topo descendente contra 0,16. Então, possível cunha descendente ou padrão de equilíbrio. A gente forma o topo fundo, topo descendente, fundo ascendente. Possível padrão de equilíbrio no diário ou cunha descendente no 4 horas. Ethereum, 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 Ethereum no tempo gráfico semanal. Mesma coisa que o Bitcoin, só que a gente conseguiu segurar a base do movimento. Isso significa que o Ethereum contra Bitcoin está tendo uma valorização. E aí a gente vê esse movimento de altas aqui de hoje. Isso significa que o Ethereum contra Bitcoin está valorizando. E quando ele começar a valorizar zoom out semanal, buscamos por um topo descendente nesse movimento. O movimento foi grande o suficiente para baixo para a gente formar. É isso que eu estava falando lá do Bitcoin. De onde vamos formar o nosso fundo no semanal. Olha só o Ethereum contra Bitcoin. O Ethereum contra Bitcoin, ele já formou um fundo longe o suficiente para a melhor coisa que eu buscar nesse movimento. Ser um topo descendente contra o topo anterior. Então já foi grande o suficiente. Ele não dificilmente vai romper o topo já em uma única tacada só. A maior probabilidade é formar um topo descendente em algum lugar. E aí dependendo da formação desse topo descendente. Se a gente formar aqui em cima, aumenta a probabilidade de um fundo ascendente. Se a gente formar aqui embaixo, aumenta a probabilidade de uma continuação de baixa. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe esse like e até a próxima.